Então vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Isa, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. A informação hoje é sobre educação no sistema penitenciário aqui do Estado. Em 2023, mais de 4.600 reeducandos da educação prisional aqui de Mato Grosso do Sul estiveram matriculados no ensino fundamental, médio, superior e também na pós-graduação. Os números revelam que houve um aumento de quase 15% em relação a 2022. Além disso, a AGPEN, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, ministrou mais de 500 formações técnicas preparando os reeducandos para o mercado de trabalho. Em relação à remissão pela leitura, mais de 7 mil pessoas privadas de liberdade participaram do projeto no ano passado. Nesse projeto, o custodiado tem a oportunidade de ler até 12 livros por ano e produzir um resumo dessa leitura, que, se aprovado, pode redimir 4 dias de pena. Perfeito, Isa. Obrigada pela tua participação. Ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande. Obrigado.